Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera com variação discreta, depois de ultrapassar os 125 mil pontos pela primeira vez desde meados de 2021. Com esse desempenho, o Ibovespa caminha para mais uma alta de 3% na semana, a quarta consecutiva. Nos Estados Unidos, os rendimentos dos treasuries voltaram a recuar, conforme seguem os ajustes também da expectativa de que o ciclo de alta de juros acabou por lá. Mesmo assim, o dólar virou e agora opera em alta, com os importadores aproveitando as cotações mais baixas para comprar a moeda. E aqui no Brasil, o dado de maior interesse do mercado foi o IBCBR, que foi divulgado mais cedo pelo Banco Central. O dado teve um recuo de 0,06% em setembro na comparação mensal. O CNN Mercado ouviu um economista, também professor da Faculdade de Comércio, Rodrigo Simões, que trouxe uma avaliação sobre esse resultado, que a gente vai ouvir agora. É reflexo nada mais do que o setor de serviços, que representa 70% da economia, que desempenhou negativo no mês de setembro e outubro e acabou puxando para baixo esse indicador. Temos também uma questão da indústria, do setor industrial, com queda de 1,9% no período acumulado dos últimos 12 meses, referente à última pesquisa apontada pelo IBGE. E dentro do setor de serviços, nós temos também um outro problema, que é a questão do desempenho do varejo, acumulando quedas no período de 12 meses apurado de mais de 10%. Então, esses fatores é o que contribuíram para que o indicador viesse negativo hoje. E hoje foi a vez do BNDES reportar os resultados do terceiro trimestre. O lucro líquido recorrente para o período foi de R$ 2,9 bilhões, uma alta de 21,3%. O banco divulgou também um aumento na carteira de crédito de R$ 15,7 bilhões, de janeiro a novembro. E no total, esse número chega a mais de R$ 495 bilhões, o maior nível desde o primeiro semestre de 2019. Seguindo tendências das últimas divulgações, a demanda por crédito até setembro mostra uma aceleração do desempenho operacional. O CNN Mercado volta às 5 horas da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil, meio-dia. Boa tarde.